Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse vídeo. Você chegou no canal Diário de André e Andréia. Bom, gente, já vou falando logo que a partir de hoje nós vamos nos esforçar para estar gravando o vídeo mais em tempo real para vocês. Comprei uma lapela e a gente vai deixar assim os sons ambientes da casa prevalecerem durante os vídeos. Vamos fazer um teste aí para ver como que vai ficar. Um vídeo bem realista. Gente, eu sei que eu estou em débito com vocês em muitas coisas. Eu comecei a ler o livro O Prazer da Vingança. Eu comecei a ler o livro Tempo de Pausa lá na rede vizinha. Só que, gente, as coisas vão mudando, a rotina vai mudando. A rotina com a tia Cida aqui, os cuidados com a tia Cida estão cada vez mais aumentando. A tia Cida está como se fosse uma criança. Ela está ficando cada vez mais especial. Os cuidados com ela estão cada vez mais aumentando. Ela não pode ficar mais sozinha, em nenhum momento sozinha. Agora ela é obrigada a ser monitorada 24 horas por dia. Ela caiu aqui dentro de casa mesmo, entendeu? Deu uma tontura nela. Nós estávamos em casa, mas não estávamos perto dela no momento que ela caiu e ela acabou quebrando o braço. Então, agora ela está em tratamento com o ortopedista, está com o braço engessado. A gente está tendo que levar ela no ortopedista semanalmente para ele olhar, para tirar a raio-x, para ver como está o andamento. Porque ele explicou para a gente que o caso dela é cirúrgico. Só que como ela já está nessa idade, corre-se o risco de acontecer algo com ela na medicirurgia. Então, eles resolveram engessar e eles falaram que vai ser muito longo o processo dela com o gesso, devido à idade, que o osso é difícil de colar. E ela está tendo que ser monitorada. A mentalidade dela está regredindo cada vez mais. Ela está se tornando como se fosse uma criança mesmo, a mente cada vez mais infantil. e cada vez mais independente da gente, tem que ser monitorada sempre. E não é sempre que a gente tem tempo de pegar o celular e gravar vídeo para vocês, mas eu vou me esforçar agora nessa nova versão aí, de gravar as coisas em tempo real, conforme elas vão acontecendo mesmo. Só para não deixar vocês sem vídeo, porque eu e o André sentimos muita falta de estar produzindo conteúdo para vocês, está certo? E é isso. Então, vamos começar agora. Hoje mesmo nós levamos ela no ortopedista, chegamos agorinha. Comemos ali uma pamonha que o André fez, desde quando eu me machuquei, que eu tive que ficar de repouso por causa do tornozelo quebrado. O André, ele está ficando cada vez mais craque na cozinha, aprendendo receitas. E ele aprendeu a fazer uma pamonha, gente, deliciosa. E esse foi o nosso lanche que a gente comeu quando a gente chegou do hospital agora. E a Cassie está ali esquentando a marmitinha da tia Cida para ela almoçar. E eu vou conversando com vocês conforme eu for fazendo as coisas aqui. Vou trazer vocês bem pertinho de mim mesmo, como se vocês estivessem aqui em casa, participando realmente da minha rotina. Tudo que eu for fazendo eu vou conversando com vocês, tá? Como se vocês estivessem aqui juntinho da gente, pertinho da gente aqui dentro de casa, fazendo parte da nossa rotina. E a leitura dos livros, gente, que eu estou amando ler, né? Inclusive eu levei na bolsa comigo hoje para ler O Prazer da Vingança, que eu comecei a ler aqui para vocês em outros vlogs anteriores que eu fiz. Eu vou... Eu estou estudando aqui, gente, para tirar um dia da semana. Foi até uma ideia que o André me deu para tirar um dia da semana para estar lendo para vocês alguma coisa referente à Palavra de Deus, tá? Aí pode ser a leitura desse livro, pode ser a leitura do tempo de pausa, que fala sobre a menopausa, eu estou vivendo o climatério, né? Eu já falei bastante sobre isso lá na rede vizinha. E eu posso estar falando para vocês aqui conforme eu for gravando os meus vídeos e fica até mais fácil para mim, tá? Com essa correria aí que a gente está vivendo aqui dentro de casa com a tia Cida. Tá bom? Sabe quando você acorda num dia, você fala assim, poxa, você... Tem dia que você acorda com tudo programado, você fala assim, ah, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Aí acontece uma eventualidade com ela e a gente tem que largar tudo aqui, sair correndo, aí muda os planos para levar em médico e tudo mais. Mas amém, né, gente? Isso faz parte... Tia Cida faz parte da nossa rotina, não tem como, né, isso não acontecer. E a melhor forma... Eu e o André sentamos para estudar o caso do canal e nós chegamos a uma conclusão que se a gente não for... Se a gente não começar a colocar para vocês aqui conteúdos referentes à nossa rotina real, conforme os acontecimentos que acontecem aqui dentro de casa, na nossa rotina, a gente nunca vai ter tempo, gente. Então, ele falou para mim assim, o negócio é já a gente acordar de manhã, já ligar a câmera, né? Vai ter dia que vocês vão me ver maquiada, vai ter dia que vocês vão me ver sem maquiagem, porque a gente está pretendendo já... No momento que a gente acordar, a gente já liga a câmera e já começa a gravar toda a nossa rotina do dia para vocês, gente. Porque senão a gente nunca vai ter tempo de trazer conteúdo para vocês, o canal fica parado, vocês ficam desatualizados, muita gente se preocupa sem saber o que está acontecendo com a gente, porque do nada a gente some daqui. Mas pode ter certeza que não é porque a gente quer, gente, é porque vai acontecendo eventualidades aqui dentro de casa, principalmente referente à tia Cida, que daí a cabeça da gente começa a focar somente nos problemas dela e a gente acaba esquecendo do resto, né? Mas vamos ver, né? A partir de agora, acabando de chegar, já falei para ele, já vou começar a gravar, já vou dar uma satisfação para o nosso público, do sumiço da gente e vou começar a gravar mesmo a rotina diária. Vocês vão pegar a casa bagunçada, vocês vão pegar eu arrumando casa e conversando com vocês, como se vocês estivessem aqui dentro de casa comigo. Vocês topam essa nova versão aí? Então vamos lá, vai dar certo em nome de Jesus. Eu conto com a ajuda de vocês para fazer esse canal crescer, porque nós estamos nos esforçando muito, gente. Nós amamos gravar para vocês, né? E nós queremos que esse canal cresça para que se torne uma fonte de renda, sim. Para que eu possa estar ajudando o André, né? Nessa correria da vida aí. Então eu conto com o like de vocês, o like de vocês é muito importante para a gente. Eu conto também com os comentários de vocês aqui embaixo. Muitos assistem os nossos vídeos e não deixam nem um oi aqui para a gente. Comentem, gente. Comentem aqui, porque é muito importante. O canal, ele só vai para frente com a participação de vocês, tá bom? E vocês que nos seguem e ainda não são inscritos, fica à vontade para se inscrever. Você não vai pagar nada. É só você clicar no botão inscreva-se, que daí você já vai estar inscrito. E compartilhar. Se você achar que o nosso conteúdo vai abençoar outras pessoas, compartilhem com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas queridas, para que o canal, ele possa deslanchar e alcançar o maior número de almas, o maior número de família, tá bom? E é isso, então. Vamos deixar de conversa, vamos trabalhar. A casa está toda bagunçada. Eu pedi para a Cassie deixar. Ela ficou, ela está trabalhando de casa hoje. E ela me dá uma mão aqui, né? No que ela pode. Mas eu falei para ela, deixa a minha cama sem arrumar, a louça sem lavar, porque eu quero começar essa nova versão aí, mostrando para os nossos seguidores a real rotina da gente, tá bom? Então é isso. Bora comigo para esse vlog? Vocês aceitam aí estar comigo me ajudando aqui na organização das coisas? Então seja muito bem-vindo. Bom, meus amores, eu vou começar arrumando o meu quarto. Está tudo bagunçado, ó. A cama está para fazer. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui tem roupa na poltrona para dobrar e guardar. E a cama está desse jeito, ainda vou arrumar. Então é uma novidade para vocês aqui. A cama da Tia Cida agora está aqui na sala de baixo, na sala de TV. Estava lá no quarto da Cassie, né? Como vocês sabem. Mas daí a gente resolveu descer lá para cá para ficar mais perto do nosso quarto porque à noite ela levanta e para que não corra o risco dela ficar caindo dentro de casa e se machucar de novo. Então a gente trouxe a cama dela mais para perto da gente, né? Porque aqui é o meu quarto. Então logo aqui é a sala de TV e a cama dela fica bem pertinho da gente aqui, né? E eu deixei os meus cobertores aqui em cima da cama dela para eu arrumar a minha cama, né? No quarto da Cassie, onde ficava a cama da Tia Cida, nós fizemos um pequeno jardim aqui, ó. Colocamos as duas plantinhas e a poltrona, né? Para não ficar vazio esse cantinho. E a Cassie está trabalhando. Fala oi, filha. Oi. Ó, ela já arrumou a cama dela, já está tudo ajeitado. A Cassie fez uma modificação aqui no quarto dela. Ó, ela colocou esse quadro na parede, colocou plantinha, organizou melhor o home office dela. E é isso, gente. Tia Cida agora, ela virou o nosso neném, digamos assim. O cuidado com ela agora está cada vez mais aumentando e preocupando cada vez mais a gente. Vou mostrar ela para vocês. e aí está. A Cassie deu o almocinho dela agora. Ela já tomou banho hoje, está toda ajeitadinha. O braço quebrado é o braço direito. Esse braço aqui, ó, que está por baixo da blusa. E é isso, gente. Está cada vez mais sensível e requerendo mais cuidados. Mas, vamos seguindo, né? E a pia está desse jeito, ó. Eu vou dar uma organizada boa. Comida pronta tem, que eu fiz ontem, graças a Deus. Eu fiz mistura ontem, fiz um franguinho. Mas é isso, meus amores. Vamos fazer as coisas aqui e a gente vai conversando enquanto eu faço as coisas, tá? Está combinado? Então, vamos lá. E é isso, meus amores. Vou arrumando a cama aqui e vou conversando com vocês. Muita coisa aconteceu durante esses dias, tá? Deixa eu prender meu cabelo. Eu fiquei um mês, mais de um mês de repouso e o André e a Cassi assumiram as rédeas da casa. Fiz um coque aqui. Eles assumiram a rédea da casa cuidando de mim, cuidando da tia Cida, cuidando das roupas, cuidando da casa. E agora que eu voltei, né? Meu pé ainda dói, mas dá pra caminhar, dá pra fazer as coisas. Graças a Deus, dá pra ajudar no bom andamento da casa. Deixar esse uniforme do André aqui. Mas foi luta, gente. Mas eles deram conta, graças a Deus, eu sei que se tornou mais cansativo pra eles, né? Porque além do trabalho deles lá fora, eles tiveram que me dar um suporte aqui dentro de casa muito grande. Mas é bom, nós somos uma equipe, né, gente? A gente tinha que aprender mesmo porque até então eu sempre tomei conta de tudo, então automaticamente eles não viam necessidade mesmo de parar a vida deles, o trabalho deles pra estar me ajudando aqui, né? Mas graças a Deus que isso aconteceu, porque daí fica até menos cansativo pra mim também, né? Vou virar pra cá que eu vou guardar as roupas. Então, eu vou tirar essas roupas daqui do cabideiro, essas bolsas do cabideiro que eu vou limpar elas e eu vou... Olha lá, gente. Olha, quatro bolsas que eu não uso, elas estão meio mofadas e eu vou limpar elas que eu vou dar de presente pra alguém. agora essa daqui tá com o zíper quebrado, eu vou ver o que eu faço com ela depois. E eles pegaram o costume agora. O André vai continuar fazendo as marmitas que ele se... digamos que ele se identificou com isso, sabe? Então, ele vai continuar fazendo as marmitas, mas basicamente o arroz e o feijão, né? Ele vai continuar fazendo e eu vou ficar encarregada das misturas dos legumes e salada, sabe? Mas ele vai sempre deixar o arroz e o feijão prontinho no congelador pra gente ir esquentando e ir comendo com os legumes, salada e mistura que eu vou ficar encarregada de preparar daqui pra frente. Cassie vai continuar com a lida das roupas. Ela continua agora. Ó, gente, aonde eu vou eu levo fralda da tia Cida, levo papel higiênico se for preciso trocar. E agora eu vou organizar. Comprei essa bolsa, gente, que cabe bastante coisa nela, ela é bem mais prática. Pra falar a verdade pra vocês, eu não... eu perdi o costume de usar bolsa. Faz muito tempo que eu não uso. Aí eu vou pra igreja, levo a bíblia na mão, levo o celular na mão, levo garrafa de água na mão. Mas eu resolvi comprar essa bolsa, deixa eu mostrar ela pra vocês. Eu queria uma bolsa bem prática que coubesse a bíblia, porque a minha bíblia é grande e coubesse as outras coisas. E achei essa daqui, ó. Vou colocá-la aqui na cama pra mostrar pra vocês. Ela é grandona, então ela vai caber a bíblia tranquilamente aqui dentro e vai caber mais algumas coisas. Se eu quiser levar um caderninho também pra igreja pra anotar o assunto a respeito da pregação. E aqui dentro ela tem ela tem os bolsos, ó, tá vendo? Ela é bem prática, eu gostei muito dela. E ela é tipo uma lona que se a gente pegar uma chuva não vai molhar. É impermeável, né? E ela tem esse bolso aqui no lado de fora, desse lado, e virando esse outro lado ela tem outro bolso. E eu gostei do design dela. Achei ela bonita, ó. Tá vendo? Ah, e tem os bolsinhos das laterais também que dá pra carregar. Garrafinha de água. Tem dos dois lados, ó. Então eu vou ficar só com essa bolsa agora. As outras eu vou doar. Eu tava dizendo pra vocês, gente, a Cassie, ela ela continua responsável pelas roupas. Lavar as roupas, organizar. A não ser o dia que ela não esteja em casa, que daí eu dou o suporte pra ela. Se tiver roupa pra recolher e guardar, ou alguma pecinha de roupa pra lavar, daí eu lavo. Mas, na maioria das vezes, é ela que vai estar encarregada de cuidar das roupas. Foi outra coisa também que ficou mais leve pra mim. Essa ajuda que eu tô recebendo deles. Essa aqui é a roupa que o André usa no trabalho evangelístico, de quinta e de sexta. Eu não fui mais. Ele achou melhor eu não ir por enquanto, porque tem escadas pra subir lá. e ele tem medo que eu que eu me machuque de novo. Até o meu pé sarar bem, entendeu? Então ele acha melhor eu não ir por enquanto. Aí agora, no outono, gente, que tá uma estaçãozinha mais fria à noite, eu não tô forrando o cobre-leito na cama, nem colocando o travesseiro de enfeite. Eu tô colocando mais os nossos mesmo. Ontem eu troquei os forros da cama, aí eu coloco, eu estico aqui o forrinho de elástico, coloco o travesseiro que a gente dorme, e por cima eu jogo os cobertores e deixo, porque em algum momento do dia, o André resolver dar o cochilo ou eu mesma, a cama já tá esperando por nós, né? Não tem tanto trabalho. Então a gente tá usando os nossos dois cobertores grossos, porque aqui é bem geladinho, sabe? Começa no outono e daqui a pouco o inverno chega também, né? Mas, gente, uma estação que eu amo demais, é o outono. Eu me identifico muito com o outono, sabe? aí eu sempre gosto de deixar na televisão, gente, um videozinho climatizado pra dar aquele ambiente de outono na casa e eu achei alguns canais aqui que me permitem isso, ó. Por exemplo, eu quero colocar uma lareira, né? No quarto, uma moldura de lareira. Aí eu vou aqui no canal, ó. Dura várias horas esses vídeos. vamos escolher aqui um. Vamos escolher um de outono, gente. É do canal Fram e Arte, ó. Fram e TV Arte. Esse videozinho aqui, ele dura uma hora e pouco. Aí fica a moldura de outono no quarto. Não é gracinha? Aí vai mudando de tela aos poucos. Eu vou dobrar uns paninhos aqui pra guardar que são os os conjuntos americanos da mesa que a Cassie recolheu do varal e eu vou guardar aqui no baú que eu troquei essa semana. Esse aqui é o pijama do André que eu vou guardar aqui. Eu deixo aqui pertinho da cama porque a noite fica mais fácil quando ele toma banho fica mais fácil dele achar. aí hoje, gente, o que eu vou fazer é mais o básico mesmo. Vou andar pela casa procurando o que tem pra organizar e colocar cada coisa seu devido lugar. Hoje vai ser bem básico as minhas tarefas aqui porque eu gosto de pegar assim que eu acordo, né? Mas como hoje a gente teve que sair deixa eu guardar isso aqui no baú apagar essas luzes do quarto vou deixar só a telinha da televisão aí aqui na sala gente, eu vou ligar a televisão e vou deixar pra tia Cida assistir que daqui a pouco ela vai sentar aqui e gente, esse aromatizador de lavanda o André que fez ele aqui em casa ele é uma delícia e ultimamente eu tô gostando muito do aroma da lavanda e dá um cheirinho tão gostoso na casa, sabe? Depois ele pega aquele aromatizador que a gente compra no mercado mistura com água e coloca no vidrinho e coloca palitinho de churrasco que cheirinho bom que dá aí aqui eu vou deixar alguma coisa pra tia Cida assistir colocar aqui nesse canal que ela gosta de assistir canal Delícia de Roça da nossa amiga Bruna muito gostoso desse filme o João meu bebezinho que tá completando nove meses aí eu vou tirar essas bolsas daqui que eu vou levar lá pra fora pra me limpar e vou trazer tia Cida pra sentar aqui no sofá e cobrir ela com essa mantinha e aqui é bom porque bate sol eu não tô deixando ela ir muito tomar sol lá fora pra ela não cair vamos lá já tá fala ele não quer não ele comeu pamonha e foi fazer o serviço dele ele falou que depois ele come você esquentou a mistura lá da panela aí eu sento ela aqui no sofá cubro ela com a mantinha e deixo ela aqui assistindo já almoçou já tomou remédio aí aqui ela assiste e tira o cochilinho dela se não se deixar ela fica o dia inteiro deitada na cama e não é bom né dá uma esticadinha aqui na cama dela e a cama dela tá na sala gente e o André cortou a metade dos pés da cama dela pra pra ficar mais baixo pra não correr o risco dela se machucar caso ela caia à noite a gente não vê né tá assim gente agora deixa eu mostrar o Dudu pra vocês gente faz tempo que vocês não veem ele né eu sei que vocês gostam dele né né Dudu fala oi Dudu oi Dudu você tá bem Dudu é menê e gente olha olha o clima como que tá aqui no sítio olha esse céu que lindo os eucalipos balançando com o vento e a Cassie tá ali na lida das roupas né filha ela trabalha um pouquinho e corre aqui fora e mexe com as roupas estende coloca mais roupa pra lavar cobertura de acida tá lá no fundo lá no muro pra pegar o sol e é isso vida que segue colocou a minha barmitinha ali pra esquentar enquanto isso eu vou ajeitando a pia aqui e aí oi 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 Alguém? Tchau, tchau. Tchau. E gente, eu comprei os panos de louça preto porque com essa nossa correria estava difícil manter os panos de prato branco desencardido. Vocês sabem como é, né? Então, eu comprei pelo Mercado Livre uma porção de pano preto e é vida, gente. Pano de louça preto é vida. E eles são bonitinhos, ó, eles têm um barradinho, eu comprei 10 e eles são bons, eles absorvem bem. Só na primeira vez de uso que eles soltam os pelinhos, mas na segunda lavada eles já ficam perfeitos para usar. Não soltam mais pelinhos e sugam bem, eles são grossos, tá? E tá sendo bem mais prático para mim esses panos. A Cássia colocou minha comida para esquentar, já tá quentinha, vou comer agora. E esse é meu almoço, gente, ó, arroz, feijão, tem no fundo, o franguinho cozido com iame e o geló refogado que eu fiz ontem. Aí eu coloco um pouco de linhaça triturada, que é bom para a saúde também, né? E vamos almoçar. Que Papai do Céu abençoe sempre a nossa mesa e não deixe nos faltar nada. Tanto aqui como aí na sua casa. Bom, gente, eu já almocei. Agora eu vou dar uma organizada nas duas cozinhas. Vou lavar o que tiver que lavar. Para as bancadas da cozinha, eu gosto de usar esse urca de lavanda. Pinho, lavanda. Deixa tudo cheirosinho, tudo limpinho. E isso aqui é o multi-uso. Para limpar o fogão. Vou levar essa loucinha aqui, que a gente sujou do café, lá para baixo, para a pia de baixo. O foguinho americano que a Carol me deu, eu sempre deixo na mesa para a gente usar. Às vezes eu forro a toalha, às vezes não. E os guardanapos que vieram juntos, ficam mais para enfeite. E aqui eu estou colocando o buquê da nossa renovação de votos no centro da mesa, nesse jarrinho branco. Porque foi a Carol que fez também esse buquê para a gente. Olha que lindo. Aqui na mesa eu gosto de deixar a vitamina do André, que ele está tomando o complexo B. Eu deixo junto com a garrafinha de água para ele não esquecer de tomar. Na hora que ele vai comer. Eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também, para não dar aquele cheirinho ruim, sabe? Eu já vou aproveitar que eu estou aqui em cima e vou dar uma organizadazinha básica no banheiro aqui de cima. E aí, eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também, porque eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também. E aí, eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também. Acho que eu vou abrir um pouco essa porta para arejar aqui. Porque esses cômodos aqui de cima, eles são mais escuros do que os lá de baixo. E aí, eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também. E aí, eu gosto de colocar o desinfetante no ralo da pia também. Prontinho, agora vamos pegar nesse banheiro um pouquinho aqui também, dar uma organizada nele, tirar essa roupa de serviço do André e colocar no cesto. Prontinho, agora vou lavar a louça. A gente pode até não limpar a casa no dia, né? Mas só de dar aquela organizada, a gente já se sente bem, né gente? Fala aí. Essa loucinha é da janta, do café da manhã e do almoço. Pedi pra casa e não lavar, pra ela poder adiantar as roupas, pra ela poder trabalhar, né? Mas geralmente de manhã cedo quem lava é o André e fica pra eu guardar. E gente, uma coisa também que eu abri mal foi de escorredor de louça. Porque a gente tava com mania de lavar a louça e deixar no escorredor, sabe? Aí vai acumulando aquele tanto de louça. Deixa eu dar uma passada de pano aqui nessa pia. Aí vai acumulando aquele tanto de louça no escorredor. Aí acumulava a louça suja também, que a gente ia sujando depois na pia. E se tornava aquele caos. Aí o que a gente resolveu? Tudo que a gente vai fazer, gente, a gente primeiro conversa. Pra tomar a decisão juntos, eu e o André. Então, nós entramos assim em acordo que o escorredor de louça, ele não tava contribuindo com a nossa vida, pra agilizar a nossa correria do dia a dia. Então, o que a gente faz? Quando o André lava a louça, de manhã cedo, ele deixa aqui na pia, né? Aí quando eu acordo, eu... Ou então, quando eu venho pra cozinha cuidar aqui, eu já seco e já guardo. Pra poder cuidar do almoço. Ou, quando ele lava no finalzinho da tarde, a louça que acumulou, né? Durante o dia. Eu já vou secando, já venho pro lado dele, já vou secando e já vou guardando. Pra deixar a pia vazia e organizada. Gente, isso é libertador. E o meu joguinho de pia é tudo amarelinho. Escorredor, né? Também. E outra coisa também que nós tiramos daqui foi a lixeira. Que, inclusive, ela é amarelinha também. Faz parte do jogo. E a gente tirou ela daqui também, porque a nossa gata, Miquinha, ela não... Eu não sei o que ela tinha com essa lixeira, que ela fazia questão de vir virar a lixeira. Né? E ficava aquele caos na cozinha. A lixeira virada, os lixos no chão. Ou até mesmo a lixeira vazia, ela vinha e virava. Eu não sei por que que ela tem essa mania. Então, agora a gente faz o que? A gente deixa sempre uma sacolinha vazia, aqui perto da pia. E a gente vai recolhendo o lixo da cozinha e vai colocando nela. E depois a gente simplesmente leva pra lixeira da rua e acaba o problema. Também foi libertador pra gente fazer isso. Cada coisa, né, gente? A gente tem que abrir mão. Que são coisinhas simples, mas que fazem uma grande diferença na nossa vida, né? E olha que sozinho gostoso que entra aqui na janela da cozinha. Sozinho de outono. Ele vai virando, né? Na parte da tarde. E eu gosto de ir lavando, secando e guardando por categoria. Eu acho, na minha opinião, eu termino mais rápido o serviço. Por exemplo, eu tô lavando aqui as xícaras e os pratos, aí logo eu já seco, já guardo. Aí depois eu enxago os talheres, já seco, já guardo. E assim sucessivamente. Aí quando eu acabo, eu acabo tudo de uma vez. Ó. Agora eu vou guardar os pratos. Tchau. Ah, eu consigo ver os amigos da parecia. Ah, eu consigo ver a minha vida e se ensinar mais pintada. Como você fala, eu consigo ver a minha vida e você estáindo com raça. Então, eu consigo ver a minha vida. O que é isso? O que é isso? E a louça que eu trago lá de cima eu trago em uma bandeja, para ficar mais fácil para mim, para não ficar dando várias viagens ao mesmo tempo. Essa aqui foi a louça do café da manhã. Aquela que eu lavei foi da janta ontem. Essas colheres estão lindas. E aí E aí E aí E aí E aí Já viram, gente? Uma casa lavar três coladores de café de uma vez. Esse aqui pequenininho de pano é meu. Eu gosto de colar café nele para tomar na minha canequinha. Foi a Carol que me deu. Olha o tamanho dele. Esse aqui é da cafeteira elétrica, que geralmente a Cassie faz para ela. E esse grandão aqui o André faz para todo mundo de manhã cedo e enche a garrafa. E aí O povo aqui não gosta de café, né gente? Vocês já perceberam, né? A garrafa fica lá no forno. Para a gente fritar os nossos ovos. Esses coladores também vão tudo lá para cima. Essas cestinhas também vão porque nós usamos como suporte para as colheres quando a gente está fazendo comida. A gente deixa lá em cima da pia. Essa espátula também eu deixo lá no forno do fogão junto com a frigideira. Então, vamos lá. 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 Tchau. 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 Pronto, gente. Olha só que alívio que dá. Quando a gente vê a pia vazia, né? Tchau. Graças a Deus. E tem uma jatai me rodeando aqui. Querendo enrolar no meu cabelo. Agora, gente, eu vou molhar uma massa pra cuscuz, porque a minha janta e a janta da tia Cida tá sendo cuscuz. A gente é quem gosta mais de cuscuz aqui em casa. O André e a Cassio não são muito chegados, não. Aí eu já deixo hidratando pra noite. Coloco duas xícaras do flocão. manhadinho de sal. E coloco água. deixo bem molhadinho e ele vai hidratando até a noite. Eu deixo essa caneca grande aqui, gente. Pra não esquecer de tomar água. Pra tomar uma grande quantidade de água cada vez. água do filtro é outra coisa, né? geladinho. Agora vamos limpar as bolsas. Eu vou pegar o lisoformi lá. Música 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 Bom, meus amores. E a tia Cida segue. Aqui está a tia Cida. Aqui está a mini Amora. Vocês também nunca mais tinham visto elas, né? Minha velhinha linda. A mini, gente, ela vai fazer. Ela fez esse ano. No mês de maio. 14 anos. Minha velhinha, minha companheira. Ela, graças a Deus, saudável. E a Amora, a nossa mascote da casa. Lindeza da mãe. Bom, meus amores. E a tia Cida segue aqui na vidinha tranquila dela. Graças a Deus. Esse lado do sofá estava fazendo sol. Eu mudei ela pra lá. E ela tá tranquilinha. Com a barriguinha cheia aí. Só tirando o cochilinho aqui. Nessa sala fresquinha. E eu vou aproveitar pra me despedir de vocês, gente. Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo esse vlog. Que o Papai do Céu te abençoe. Te dê muita paz. Muita saúde física, mental e espiritual. A você e a todos da sua família. Fiquem todos com ele. Abraçados e protegidos. E até o próximo vlog. Se cuidem. Amamos você. E amamos a sua alma. Não esquece de deixar o like pra gente. De se inscrever no canal. E de deixar aquele comentário carinhoso aqui embaixo. Tchau.